você viu quem tá ali mano ele é o verdadeiro turuco é uma parte de pessoa que confunde você a parte de gente confunde mais com o turuco e não porque trazer o turuco não é só uma você sabe cantar alguma música dele como que é e vamos lá ver que ele tá fazendo parece que o cara é bodybuilder mano pega o shape dele mano que isso mano você treina pai caralho tá tosando entorpecente pai porra tá envenenado olha lá segura turuco tá maior que o teu guru brother que ele piquei mano saca aí para nós ver se você chega aí como é que for não saca aí põe tirar é isso o bichão taconho pai quando eu mudo aí tu treina lá no rio com a fita aí no lá extremizinho mano só que eu tenho um sonho lá no rio mano tipo treinar na academia onde dá para ver a quebrada lá dá para ver então vai fazer um clipão lá dentro da quebrada lá na onde que você mora lá quebrada lá quebrada lá quebradão quebradão mano salve lá para rapaziada meu sonho eu ia fazer um clipão lá mas aí família turuco caralho turuco aí que é mano parece que o toguro mandando salve para o valverde aí é nós caralho assustos quando fala turuco a galera me confunde pai turuco a galera às vezes te confunde o toguro acontece comigo também direto eu tô falando que isso mano roubando o hype do cara com esse nome será que eu pequei mas é porque é vitoruco né aí você meteu o toruco lá vitoruco vitoruco aí ficou turuco conhece o toruco pai tá cheipado você quer ficar assim chega aí a gente tá louco ainda já estão mas e aí pai de onde é que vem o fã quem não tá ouvido aí por ouroco pai o shape academia como é que é esse estilo de vida lá então mano foi que vem porra o tempo já já contou com 28 e a música a música já desde pequenininha mas fui levar sério mesmo aí com uns 15 você tá na música 15 anos teoricamente aí quase eu digo assim tipo 15 anos não trabalha né fazer uma musiquinha ali a musiquinha que nada serve gravar compromisso horário não tinha aí vem a ter essa responsabilidade depois né e a música aí vem porra tocando só e é o seu estilo música funk bom eu compondo vários tipos de música tem vários estilos de música mas o funk tá e tá com música andando aí pai e cantar dá para cantar onde é que vem essa música aí coisa de Deus coisas de Deus da onde que vem essa música aí é que a ideia toda a ideia toda pai nada é curioso porque nós vai gravar esse clipe lá até nós chegar porque que você tá aqui tem que ter ideia eu vou embora a ideia toda eu serviu o exército brasileiro sério mesmo fiquei quatro anos no exército tá zoando sério primeiro irmão isso ninguém sabe pai acho que ninguém sabe né cara eu costumo falar isso na rede só se vira a mão primeira mão pai você viu o exército irmão então porra no exército tinha sete meia dois né tinha vários tipos de armamento mas não tinha AK-47 então ficou na minha mente AK-47 né curiosidade do porquê de não ter no exército brasileiro AK-47 e você sabe a resposta eu já sei que a que a música ela não é o que é que a música eu pequei né que eu disse que a música que a arma era Israelense a arma não é de Israel né a arma é russa lá foi estudava né então mas foi uma ideia que eu tive na hora coisa e tal enfim funk vai muita lei né de falar é isso que eu falo pai o funk é a raiz você é a voz da comunidade você é a voz da quebrada que serviu o exército passou por uma situação entendeu menor e de onde é que você surgiu o mansão maromba como é que foi como é que você tá aqui porquê que três horas da manhã qual é mano porquê que não tem clipe nessa porra ah eu vi lá porquê que não tem clipe música andando a música tá andando pra caralho né viral 50 pai não tem clipe e ele falou mano tô vendo a música andar daqui de casa eu falei mas vem ver a música andar aqui da mansão pai vamos produzir isso aí vixi marido é tão presente tamo aí do nada e macho agora é macho agora é macho carai que legal né e o torugo toguro a gente sempre trocou as mensagens que a galera me confundiu que toguro torua você você sonha pai tem uma música andando aí é louco ele tá na frente aí né tem alguma alguma música nova aí pro torugo vir é tenho é mas é mas um favela tá em busca do progresso eu não tô parado é mas um favela tá em busca do progresso eu não tô parado não ligando o papo é preciso atrasar lá pra não você fez aquela música que eu pedi pra todos não gostou do meu jeito de ser então vai reclamar com deus caraca repete aí pai zé povinho reclamou do meu jeito se mordeu não gostou do meu jeito de ser então vai reclamar com deus essa música eu fiz baseado naquela que você fez não mas você já tinha antes você fez depois daquilo não eu fiz tipo eu terminei ela ontem tá ligado é essa música aí caraca deu uma visão pra ele ontem tá em busca do progresso eu não tô parado não ligando o papo é preciso atrasar lá do não quer ver o meu sucesso supor comigo conta porque eu sou meu irmão é mais forte diamante brindado por deus meu deus tá bastante socorrendo atrás do meu corpo que ele não trabalha olha o que ele me deu seu pior pegado ele é ver que a favela venceu nós é vencedor ficaram no pará mas não parou segura mas é isso que nós me tratou zé povinho se mordeu não gostou do meu jeito de ser então vai reclamar com deus aí eu falo que nós é vencedor tá ligado porque tipo se nós tá conquistando aquilo é porque nós já passou por coisa tá ligado e nós é merecedor igual você falou lá que tipo as pessoas acham estranho quando vê poxa ele aí ó deve tá roubando dentro do show olha o deck lá estourado capa de mina aí aí nós é a porta-voz aí da favela zemc aí nego duque eu já era todo mundo tem alguma som nova aí pai tem aproveita aí para nós ir no bonde do doutorogo aí no bagulho deixa ele treinando tá atrapando o treino dele pobre louco com sede de você na vida forte abraço pra quem aqui tô com beijão pra família tô vivendo descobrindo ter armadilha tô que nem o davi tô matando um dela por dia vigiando descontra nessa vida louca tem vários que me tornaram no corpo de uma casa mas eu não tô de touca tem minha coroa que ela acabou de orar lembro do meu passado senão eu fui lá com vida depois já vai chorar eu mando isso aqui tem um fé que o dia eu chego lá e o doce mola da vitrine só esse conto que eu posso comprar que eu tô com beijão na vida tô vivendo meu de patamar ou tinha me feita testemunha na resposta que ele não manda pra que eu a tem mais atrativa no lado do marido em Guarujá o que eu tô com beijão na vida 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 É isso, pai. E aí, terminou o treinozão, pós-treino, vamos meter macho lá na gravação? É nóis, pra cima, macha. Caraca, fica bem estranho. São Maromba, tem mais uma braba aí, aquele pique, pô.